Que doce e gostoso, que belo pomar Eu tenho para desfrutar Te chamo amigo, te vindo contigo As frutas deste lugar Este lugar é o céu Onde os mansos vão morar Sem sofrimento, nem choro, nem dor E sim, somente o amor Os teus gloriosos, todo poderoso Só quer te afastar Das dores do mundo, do poço profundo Que faz a gente melhor No céu as águas são claras No poço é raso, não dá pra cansar Porque a fonte é terra E nunca, jamais se clara Que doce e gostoso, que belo pomar Eu tenho para desfrutar Te chamo amigo, te vindo contigo As frutas deste lugar Este lugar é o céu Onde os mansos vão morar Sem sofrimento, nem choro, nem dor E sim, somente o amor Que doce e gostoso, que belo pomar Que doce e gostoso, que belo pomar Eu tenho para desfrutar Entra Jesus em meu coração E faz eu amar meu querido irmão Entra Jesus em meu coração E queima a água que a vida me traz Entra Jesus em meu coração E faz eu amar meu querido irmão Entra Jesus em meu coração E queima a água que a vida me traz Faz de mim, queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa Entra Jesus em meu coração E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz Faz de mim uma flor tão cheirosa E queima a água que a vida me traz E afasta de mim o mal A minha vida te pertencer Meu Jesus, atende as minhas sombras Ó Senhor, dá-me um bom salvo Sagrado da tua bênção Para suportar as tentações da terra É Senhor É Senhor, é Senhor, é Senhor, é Senhor Eu imploro o teu socorro Não deixe Satanás, confunde a minha mente E afasta de mim o mal Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Nosso destino Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Nosso destino Quem sabe é Deus Vou pelo mundo Cantando mensagem Que Deus envia Como luz para salvar Abra seu coração Faça o amor penetrar Pois nosso Deus Ele é vivo É real Não se deixe levar Pela dúvida Não se deixe levar Pelo índio Deus é amor Deus é amor É salvador de nossas vidas Deus é a luz Para iluminar Para iluminar o seu carinho Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Nosso destino Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Quem sabe é Deus Nosso destino Quem sabe é Deus Podem os homens fechar Todas as portas da terra Pra mim Mas não podem fechar A porta que Deus me abriu Podem me envergonhar Tenho Deus para me conçar Podem me envergonhar Tenho Deus para me conçar E com isso me aumentam a fé Pra seguir com meu Jesus Eu tenho aqui muitas lutas Pra vencer, para ganhar Tudo isso pra honra e glória Do nosso grande salvador Podem os homens fechar Todas as portas da terra Pra mim Mas não podem fechar A porta que Deus me abriu Podem me envergonhar Tenho Deus para me conçar Tenho Deus para me conçar Podem me envergonhar Tenho Deus para me conçar E com isso me aumentam a fé E com isso me aumentam a fé Pra seguir com meu Jesus Eu tenho aqui muitas lutas Eu tenho muitas lutas Pra vencer, para ganhar Tudo isso pra honra e glória Do nosso grande salvador O vento sofrou O sol se escondeu O mar se agitou Ao comando de Deus Seu coração é tão puro Isso eu posso afirmar Me arrebatou do inimigo Quem queria me acompanhar Se tu queres salvação Vem à frente Estás cansado, fatigado Nosso Deus é o descanso O arco-íris no céu Quem foi que pintou As costelas brilhando Quem as colocou O bom arco as frutas Para te alimentar Mais almas que os animais Pra tua sede acabar Só o glorioso Deus É quem tem este poder Mas se tua fé poupar Nada mais posso dizer Se tu queres salvação Vá, passo, vem à frente Estás cansado, fatigado Nosso Deus é o descanso Ele vinha chegando do céu Me convidou para ir passear Pelos caminhos coloridos de Deus O mensageiro de mim não se deu Meu coração Meu coração Meu coração Onde a alegria Me dê a mão Vamos caminhar Meu amigo Não me quero te convidar Só chegando O juízo Só chegando o juízo Virá Os sofrimentos De quem vai ficar Porque as guerras Irão começar E o mundo inteiro Tu irá Se a água Amar Teu coração Teu coração Teu coração Teu coração Vai chorar De tristeza E de amor Como os pão Céu Meu amigo Jesus quer Te libertar Meu coração Meu coração Meu coração Onde a alegria E de amor Vamos para o céu Vem amigo Jesus quer Te libertar Amém 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 Segura firme a minha mão, sou Deus de amor, Deus salvador, o inimigo quer te levar, não vou deixar, és filho meu. Eu te aviso e te afirmo que voltarei pra te buscar e no meu peito também terás o galardão que prometi. Na fonte eterna vou batizar todos meus filhos que vão chegar. O Espírito Santo vai habitar naqueles filhos que eu salvar. Eu te aviso e te afirmo que voltarei pra te buscar. E no meu peito também terás o galardão que prometi. Pois o meu reino não haverá, veio de dores para chorar. Lá todo surdo escutará e todo cego enxergará. Eu te aviso e te afirmo que voltarei pra te buscar. E no meu peito também terás o galardão que prometi. E no meu peito também terás o galardão que prometi. O meu peito também terás o galardão que prometiu. Iluminando os quatro cantos a terra A lua vem a agafar ainda mais Com toda claridade E logo eu quis saber quem foi que fez Com toda presa, assim tão calmar Disseram e fui Deus que ainda teve Ansioso, vivei por conhecer Então eu levantei a mão Pensei que ia até voar Se queres sentir esse prazer Levanta também a tua mão Eu senti o calor em meu corpo Aquecendo o profundo coração Era o seno do meu Deus, via do infinito Completando a sua vontade Fiquei maravilhado, olhei o céu E do fundo da minha alma agradeci Então eu levantei a mão Pensei que ia até voar Se queres sentir esse prazer Levanta também a tua mão Então eu levantei a mão Pensei que ia até voar Se queres sentir esse prazer Levanta também a tua mão Uma estrela no céu brilhou Não quero mais ficar aqui sozinho Para sofrer muito chorar Não vou dormir na pregação Porque Jesus quer tocar meu coração Vai batizar você também E se falar em língua estranha Não se expande nenhum anjo passeando Por adivina a que vai ter Faça orar em língua estranha Faça orar e beijo com fé Da lua larga da vida nem perdi Da lua eu senta com meu Deus e encontrei É só você se decidir Venha depressa, faça orar em língua estranha Uma estrela no céu brilhou Não quero mais ficar aqui sozinho Para sofrer muito chorar Não vou dormir na pregação Porque Jesus quer tocar meu coração Vai batizar você também E se falar em língua estranha Não se expande nenhum anjo passeando Por adivina a que vai ter Faça orar em língua estranha Na lua larga da vida nem perdi Na lua estreita com meu Deus e encontrei É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz A lua larga da vida nem perdi É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz É só você se decidir Venha depressa, faça ser feliz Não queria mais viver E ao mesmo crescer Foi então que eu vi a luz Meu caminho iluminar Era Deus pra me salvar Era Deus pra me salvar Do sofrimento da minha alma O inimigo me preparava Para me fazer sofrer Mas a mão de Deus é forte Hoje sou muito feliz Não me deixou cair no nosso amor O meu Deus me ama tanto Tanto que me faz Me faz cantar assim Quem sabe um dia vai cantar Para honrar ao meu Senhor A tua vida vai mudar A tua vida vai mudar No mundo novo vai chorar Quando Deus voltar Meus céus arrebatar Quem sabe um dia vai cantar Para honrar ao meu Senhor A tua vida vai cantar A tua vida vai mudar No mundo novo vai chorar Quando Deus voltar Meus céus arrebatar Quando Deus voltar Meus céus arrebatar A tua vida vai mudar No mundo novo vai mudar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.